TAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Com sociedade cheia de falsidade, há pouco amizade Escondi o direito quem contém no inambulado Cabo julgando, para morrer o bueca tribunal Cabo odiando, para morrer o meu talento é natural Um cansador de fama, minha família não tem que entrar de lado Minha terra terra, se vi quem é terra Um cria com minha mãe e com minha tia Dentro são recente, sabe com as gentes Mentalidade muda, um cria fica diferente Se vida é um batalha, não tem frente a lhe frente Um sã na chão, magos alto, moda sol Menina cai no flow, moda peixe nas olhas Tem cabeça fraca, quem quer me queimar com um polo Um bicefato treino, dando pô Vez da 3rd flow, tão quente, quita, deu calor X negas em um sucesso, esqueces dor Yeah, em um sucesso, esqueces dor Nada faz em nega, bá, job e doutor A minha é que é doutor, cabo queixando e budor Não sai tranquilo na minha estrada Um dia não tá chegando na minha destino Ter filho pra não trocar ele de fralda E o estilo de roupa fino, concentração no caminho Cabo fuzz, nenhum desvio Pa moda e não se vive, no mundo frio Se nunca tem esse catador Cuidado na que as negas que tá tenta difamou Nunca tá pa pietou, é que o ação quinta mostrou Sobrinha vida não tem chão história pa encontrou É que a comida é na conhecimento quinta alimentou Pode chamar de Mario Luther King Minha é preto, ia ter um sonho Yeah 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 Tchau 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 Tchau